O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, disse hoje que agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por defender a urna eletrônica. Peço licença também antes de encerrar a sessão, tendo em vista o momento e o contexto em que vivemos, para registrar que na manhã de hoje remeti ao senhor presidente do Senado Federal a seguinte mensagem. Senhor presidente do Senado Federal, ao cumprimentar vossa excelência, peço licença para expressar os mais elevados agradecimentos em nome do Tribunal Superior Eleitoral pelo pronunciamento firme e sereno de vossa excelência em defesa da democracia e do processo eleitoral. Esta atitude se deve ao fato que, em nosso modo de ver, os anais da história inscreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas. Os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o senhor presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário, que vença a democracia, que vença a paz e a segurança nas eleições.